E vamos falar agora da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A Chapecoense somou mais um ponto na competição, se aproximou da classificação para a próxima fase. A Chapecoense enfrentou o novo Horizontino em Cravinhos no último sábado e empatou. O Verdão saiu atrás do placar. Kaique e Jonathan driblou o goleiro e empurrou para as redes. Os crias do Condá voltaram melhor para o segundo tempo. E logo no primeiro minuto, Kaká fez esse golaço por cobertura. Fim de jogo, um a um. O jogo hoje foi complicado, o time deles era bom, pressionou bastante a gente. Mas a gente conseguiu com muita gala, um empatezinho ali. Um ponto importante para a nossa trajetória na Copinha. E na hora do gol, quando o Cauê deu o passe, eu já vi o goleiro saindo do gol, já sabia o que ia fazer e consegui ser muito feliz. A Chapecoense volta a entrar em campo amanhã contra o já eliminado comercial. E precisa de um empate para confirmar a classificação para a próxima fase. Estou muito feliz porque o ponto dentro da classificação é muito importante, que a gente tinha três, continuamos ali líder. E vamos enfrentar o comercial que não tem mais condições de classificação. E os outros dois lá vão se bater. Então a gente, dentro dessa condição de classificação, esse ponto foi muito importante. É isso, a Chapecoense agora está a um passo da meta, Badá. Porque o objetivo, o Yardley deixou claro todas as vezes que falou que a meta era passar de fase. Um empate garante a Chapecoense. Até a derrota pode fazer com que a Chapecoense passe dependendo do outro resultado. Mas para não depender de nada, um empate garante a Chapecoense na próxima fase. É, e vai pegar o comercial que já está eliminado. Mas é uma boa campanha até aqui. Venceu bem o Jacuí Pense por 3x1, que era de se esperar. Você sabia que contra o Novo Horizontino seria um jogo mais difícil? E foi mesmo. E foi, né? O Novo Horizontino é clube de Série B de Campeonato Brasileiro. O interior de São Paulo tem também bom investimento na base. Então, empatou em 1x1. Mais uma vez o destaque do jogo foi o Kaká, que está se destacando nessa Copa Santa Catarina. Copa do Brasil. Copa... Copa São Paulo. Terceiro eu vou acertar. Copa São Paulo do futebol júnior. Acertei na terceira. É que a pré-temporada ainda não está... Sim, vai voltando, pegando o ritmo. Pegando o ritmo. Então, o Kaká está se destacando, marcou três gols. É um jogador diferenciado, jogador que tem potencial, que tem futuro. E que sirva de incentivo para esses meninos que estão lá na Copa São Paulo do futebol júnior, que é uma vitrine muito grande. O anúncio hoje pela manhã do Internacional, que contratou Johan, ele mesmo. Menino Johan, que começou no futsal aqui em Chapecó, nas escolinhas de futsal. Daí foi para o campo, na Chapecoense. Saiu muito bem daqui em 2016, 2017. Foi para o Palmeiras, do Palmeiras foi para o Atlético Mineiro. Passou pelo Bragantino, voltou para o Atlético Mineiro. E hoje de manhã foi anunciado pelo Internacional com status de grande contratação. Não é mais um jogador a ser contratado, não. Johan, que já tem uma carreira consolidada no futebol brasileiro, ele é uma referência para essa gurizada que está lá na Copa São Paulo do futebol júnior. E para os que estão na base da Chapecóense, que é uma oportunidade para se destacar, buscar espaço e chegar em um grande clube, como o Johan já chegou desde que saiu aqui da Chapecóense, em pelo menos quatro grandes clubes. E a gente já viu muitos jogadores se destacarem na Copa São Paulo, voltar e se aproveitarem. Exatamente. Então, Claudinei é um técnico que também gosta de dar oportunidade para a garotada. Vale a dedicação dessa rapaziada. E por enquanto está dando... Estão indo bem. Estão indo bem. Vamos torcer para que classifique em primeiro lugar e siga em frente. É bom. Camisa 7 do Novo Horizontinho também, rapazinho. Na Aten, muito bom jogador. Muito bom jogador. Muito bom jogador.